Bem-vindos, nerds, tetudos, fãs de jogos, aqui quem fala é o Ogro, analista de eSports. Hoje nós temos uma análise mais do que especial, está aqui comigo o Flipão. Bom dia, Flipão, tudo bem com você? Bom dia, tudo bem. E a gente vai dar aquela olhada e aquela passada pela mente do Flipão, que é um cara que tem a mecânica completamente diferente dos outros jogadores, por conta da deficiência dele. Então ele joga deitado, com os pés no teclado e com as duas mãos no mouse, o que não impede dele ser um jogador acima da média. Então a gente vai a partir de agora dar play aqui, o Flipão está assistindo com a gente. Foi... é Verdance que bate o Royale normal, né? Não era estímulos não, era duo aqui. Sim, sim. Colocou o nick de físico e deficiente, é isso, né? Sim. Ele trola, velho, ele trola. Você vai ver aqui na descrição, ele põe um ícone do Tiranossauro Rex, velho, por causa dos bracinhos, velho. É aquela coisa, igual eu falei com ele, velho. Tipo, você tem um problema irremediável, velho. A melhor coisa que você faz é conseguir dar risada de si mesmo. A partir do momento que você consegue dar risada de si mesmo, e não se te levar tão a sério, é libertador, velho. Isso para qualquer pessoa, tá? Beleza. Dropzone, Superstore mesmo? Sim, isso. Você já está acostumado com o Superstore, né? Os caras que gostam de trocação babam para cair em Superstore. É, sempre dropam Super. Ok. Aquele grifezinho padrão no paraquedas. E como a gente tinha falado da sensibilidade alta, né? Do mesmo jeito que você não tem tanto espaço para mexer o mouse, a sua sensibilidade precisa ser alta, você precisa ter uma suavidade acima da média na mão para controlar. E mesmo com a sensibilidade, eu tenho que remar bastante. Show. Ok, o Sasuke já foi de base. O que você pensa quando você cai Superstore aqui? Você já tem uma rotação pré-definida? Você pensa somente na arma que você quer pegar no chão? Qual é o tipo de loot do chão que te agrada? A primeira coisa que eu faço quando eu caio aí nessa parte do janelão, eu caio ali naquele cantinho da porta, e se não tiver uma arma ali perto da caixa, que é na parte de fora da porta, eu entro para tentar abrir o baú ali dentro, como eu fiz. Eu sempre faço essa mesma rotate. E os caras que jogam contigo aqui, o Shiryu, é do squad do Legacy, né? Você joga com subs, você joga com os streamers, como é que é a sua rotina, geralmente? Mano, minha rotina é... Eu jogo mais com meus amigos mesmo. O único streamer que eu jogo direto é o Anxiety. Não sei se você conhece. O Luigi? Não. Anxiety não. Luigi eu conheço. Anxiety, que você que fala. Ah, o Anxiety, ok. Isso. Ansiedades. A gente na transmissão oficial chama de ansiedades, porque o Neves, né... Aliás, é difícil falar Anxiety toda vez. Isso. Eu tô jogando bastante com ele e com o Fofó. Fofó God. Beleza. Já conseguiu três abates. O sprayzinho ali de Milano, completamente preciso, né? Não errou uma bala. É algo que geralmente é desejável, já que a Milano tem uma cadência de tiro baixo. Você quer acertar todas as balas. Cada bala que você manda fora é uma tonelada de dano que você deixa de acertar no cara. Ó, e novamente. Porra, velho. Aí você fala assim, ah, velho, o cara joga com as duas mãos no mouse e tal. Mas a verdade é que a gente queria ter esse trackzinho aqui do flipão, velho. Porque não é fácil, não. Não é fácil, não. A noção de jogo, sobretudo. Você começou ali com o tiro livre. O tiro livre da Milano é um dos mais precisos do jogo. E depois, enquanto puxava a mira, não errou nenhuma bala, velho. Show de bola. É, eu treino a InLab todo dia. Pra mim, tentar ao máximo ficar estável com a mausa. Caixinha por aqui. O que você traz de loot e de perks, né? De vantagem, quando você puxa a sua caixa. Nessa primeira classe, eu acabei pegando a classe errada. Eu peguei a MP5 do MW e a C58 com 3X. Eu geralmente uso 4X. Porque com a 3X eu acho difícil de enxergar. E eu acabo pinando mais. Mas os perks é sempre os mesmos. Eu uso o amplificado, o massacre e o acelerando. E stun e sem tex. Padrãozinho até, né? E no secundário você mudou alguma coisa? Ou só pegou ghost ou alerta vermelho? Não, eu não cheguei a pegar porque... Depois eu acabo morrendo e aí eu caio no loadout de novo. Aí eu pego o massacre de novo. Ó, a stunzinha ali foi show de bola, hein, velho? Mentira. Uma das características mais legais, sobretudo da galera que joga profissionalmente, é saber levante e saber exatamente a distância que você tem do alvo. Se dá pra acertar uma concursiva. É incrível. Olha só, velho. Isso daí eu quero ressaltar que eu poderia ter... Porque dá pra voltar um pouquinho ali pra mostrar? Tá, claro que dá. Eu gostei que você pulou do telhado fazendo o tracking perfeito, né? E depois você fez o 360. Sim, foi esse 360 que eu quero explicar porque que eu fiz, ó. Ah. Porque aqui, eu puxo a arma, eu poderia ter virado totalmente pra direita e matado ele. Sim. Mas eu fiz esse 360 porque eu não tinha mais espaço. O meu corpo ali já tava no limite, sabe? Aí eu tive que girar pro outro lado porque eu não tinha mais espaço. Tá. O que ele explicou pra mim no começo do vídeo aqui. Isso. É... Quando ele vira o mouse pra direita, ele joga com o mouse bem justinho aqui do lado do corpo. Então ele fica sem espaço pra poder remar. E aí ele fez praticamente, né, 270 graus ali pra esquerda que era esticada pro outro lado. É uma restrição que ele tem, mas que ele consegue contornar de uma maneira muito boa, como vocês viram. E foi extremamente rápido. Beleza, show de bola. Show de bola. Esse tipo de curiosidade da sua mecânica, da sua interação com o mouse teclado, é algo que a galera vai querer ver e acompanhar pra caramba. Olha a mira dele, velho. Precisa. Aquela mira que não... Mira alta, né, direção ali, pescoço, cabeça, peito. O que a gente chama de torso superior, né? Que é aquela parte de cima do peito. E preciso, cara. Mesmo tendo Sense alta. O cara que faz isso com perfeição é o Ninex. Tem uma das sensibilidades mais altas do cenário, juntando tanto a Sense in Game quanto o DPI. Dá pra ver o tanto que o mouse dele treme quando ele tá fazendo o movimento, né? Mas quando é pra cravar a mira, ele segura. É isso que o Nine também fala. Não sei se você já ouviu ele falando, o que eu falei no começo. Que os players de Sense alta preferem mais uma mira que tem mais zoom. Porque uma mira com pouco zoom, você não consegue enxergar tanto o boneco. E sendo assim, ela treme mais, entendeu? E é isso. Quem usa Sense muito alta não consegue ter muita estabilidade com mira muito curta, sabe? E você falando exatamente aqui, reclamando, né? Falando assim, pô... Puxei, eu queria ter puxado a 4X. Tá, e aí? Qual que é o seu... Ó. Aqui como eu quebrei um, eu pensei em puxar, mas... Uhum, uhum. Logo em seguida chega um... Um... Um duo de L, ó. Não sei se você percebeu no mapa. Vi, vi. Ele já desceu ali. Aí eu acabo sendo punido. Show. Mas eu queria... É bom notar o processo dele também de invadir a casa, subir escada, observar. Você não vai tão emocionado e tal. Não vai na correria. Agora, tinha um dois embaixo e um em cima. Aí complicou. Aquele sanduíche, né? Eu não esperei o... A pessoa... O duo que eu rasguei em cima tá embaixo. Eles jogaram até bem. Só que eu fui cercado ali, né? Tinha os dois embaixo e os dois em cima. Aí eu não tinha o que fazer. Beleza. Aqui já voltando o Gulag. Você matou os caras aqui. Já cai na caixinha. Vai puxar a classe certa agora. E também é de C-58, né? MP5 Cold War. Aí essa é com a 4X. MP5 Cold War e C-58 4X. Que é aquela mirinha rosa, não sei o quê, né? Que tem 2X e 4X, correto? Ou tem outra? Sim. Como? Não entendi. Essa é aquela mira que dá pra você variar entre 2X e 4X? Não, não. É 4X normal. Uhum. Tem que ver. Eu acho que eu nunca peguei pra testar essa. Depois eu vou dar uma olhada. O pessoal na live aqui tá espantado quanto a sua movimentação. Tô falando que é muito ensaboado. O que você pensa nesse momento? Você tá já na quase fase 3, né? Uma fase indo pra fase intermediária do jogo. Aí como o meu amigo Shiryu falou que tinha player próximo dele, eu soltei o Vant e fui direto pra ele. Uhum. Tentar ajudar. Aí a string caiu um pouco a FPS, mas daqui a pouco voltou ao normal. Sim. Aí você já viu o vagabundinho ali. Boa bala. Velho. Quando a gente tava conversando aqui antes, a gente tava conversando antes da análise, o Flipão tá assim. Não, que eu não sou um player muito bom, não. Mas essa... Primeiro, deixa eu te mostrar algumas coisas aqui que talvez você... Talvez você... Não sei se você já percebeu, se você já notou. Esse transfer aqui que você dá, dá o número exato de bala no cara e depois você faz aquele flick já procurando a cabeça do outro. Piu! Tá vendo? Isso aqui não é natural de um jogador que é iniciante ou que não tem tanto a manha. E essa buscada no cara da esquerda, também não, tá? Isso aqui é muito bom. Isso aqui é muito bom e não é comum em jogadores que, vamos dizer assim, se dizem não tão bons. Ah, que eu não jogo tão bem. Tá? Isso aqui é uma noção avançada, uma noção boa de jogo. Eu não sei se você percebeu também, mas eu tô tentando bastante tá o burpe. E aí eu tento fazer um burpe no boneco, mas ele acaba passando. E você tem alguma pretensão de jogar torneio, jogar profissionalmente ou em torneio de streamer, coisa assim? Tenho muita. Eu penso muito nisso. Só que eu não tenho time, sabe? Eu ando procurando um time, mas tipo assim, o Warzone hoje é feito de panelinha. E infelizmente eu não tô em nenhuma ainda. Eu tenho que achar uma panelinha pra mim poder ter um time, sabe? Denúncia. Flipão diz que o Warzone é feito de panelinhas. Confira mais notícias aí na edição da noite do Jornal Nacional, às oito da noite. Cara, é... Eu não creio que é panelinha, mas eu entendo o que você fala, porque os torneios hoje em dia são torneios feitos com o objetivo de marketing, não é esporte, né? E aí eles convidam capitães, e esses capitães é que convidam os times. Então, se você não tem afinidade com esses caras, de fato, você acaba não sendo convidado. Tem isso, tem isso. Nossa, tem um cara lá no aberto, eu já vi. Cara no aberto. Nossa, roubou e não foi pouco. Sprayzinho God. O primeiro foi show de bola. Cara, não contou nenhuma dessas kills pra você? Não. Só agora que eu vou pegar. Beleza. Acho que tinha um que passou por baixo. É que você rasgou, pelo menos o primeiro você rasgou, tipo, 90%. Sim, sim. É que o jogo tem um sistema de contagem de kill meio zoado, às vezes. Às vezes, você dá uma bala, você não... É pra ir... Meio que é pra ir pra pessoa que deu mais dano, né? Mas a pessoa que finaliza também tem uma parte importante nisso. Então, às vezes, tipo assim, às vezes eu dou uma bala de sniper, o brother finaliza, conta a kill pra mim. E às vezes eu dou bala de sniper, né? Tira a maioria do life, o cara dá a bala e conta pra ele. Isso das kills, ele só conta pra pessoa que rasgou quando é o último do time, né? Ah, entendi. Aí sim. Quando é o último do time. Quando você é um... Por exemplo, se você deita alguém... Tipo, se você mia um cara e ele tem um time e alguém vem e deita, a kill vai pra pessoa. Mas se você dá uns tiros na vida com o último do esquadrão, a kill vai pra você, entendeu? Entendi. Que é um sistema que não faz o mínimo sentido, né? Alô, Activision! Seu sistema não faz sentido, hein? Uma bela rasgada ali no doidão do caminhão. Checkingzinho, show de bola. Deixei ele na vida em cima do SuperStore, ok. Não, que isso? Ele tá de 4X. Aqui eu já fui de olho no cara da aberta ali no vante. O que me incomoda nessa mira 4X aí é o retículo, o aro da mira. Que é muito grosso. O aro em volta da mira, ele é muito grosso, acaba obstruindo bastante da sua vida, da sua visão. Sim, é verdade. E aliás, que bom que eles mudaram a maioria das miras do Paul de War, velho, que eram todos horríveis. Todas horríveis. Show de bola, o cara era o Pinas, né? Só ficava ali plantado. Você fez um bom flanco, acabou surpreendendo. Tire o mamô. E aí de caminhãozinho não tem como te contestar, né? Aí faltou pouco dinheiro. E aí, tomada de decisão, meio do jogo. Mid game, né, que a gente chama. Quase 3. Então tomo uma decisão arriscada. Eu tento dar um igotchau nesse boneco aí. Explica pra quem não sabe o que é o igotchau. Igotchau é quando o seu inimigo tem uma gunfight a favor dele e você tenta contornar isso. Você tenta enfrentar ele com o que você tem. Você realmente é um amigo. Mesmo em desvantagem. Mesmo em desvantagem. Ali ele tinha a vantagem que ele tava no full high. Esse é o mato. No alto. E mirado em mim. E eu tentei mesmo assim. Que não deu certo, mas aí ele foi um pouco menos inteligente que eu e tirou a posição de vantagem dele e rushou em mim e eu consegui matar ele. Um pouco menos inteligente. Vamos lá, o cara foi burro. O cara foi burro. Foi burro. Show de bola. Olha só. Show de bola. Pnei. Pnei, mas matei. Ah, pinou, mas assim, foi uma troca complicada ali, né? Cheio de movimentação. O cara pulando. Esse tracking pulando, assim, quando o cara tá caindo, é complicadinho, velho. Se o cara... Se você consegue cravar 100%, é um tracking fabuloso, velho. O meu maior problema nesse jogo é que quando eu tô muito mirado, tanto que eu fico abrindo o ADS, é pra mim poder enxergar o boneco. Se eu miro muito, eu perco a visão dele, sabe? Uhum. Chiriu já voltou? Chiriu o amigo? E aí? Vantzinho? Ruxa, ruxa? O tempo inteiro, né? Sim. Nós botou uns bonecos no Vant. Tá de gosto. Tem alguma preocupação nesse meio de jogo que você destaca em relação ao seu estilo de jogo? É... Mais que os ghosts mesmo, né? Tipo, no meio de jogo tem muito ghost e qualquer um, por exemplo, pode estar um em cima do prédio, outro atrás de você, outro time vindo, que é o famoso third party. É quando você tá trocando com um time e você toma de outro. É, tipo, é muito preocupante no meio de jogo os ghosts, principalmente, porque não tem como counterar isso, sabe? Você tem alguma opinião de como fazer um counter pro ghost, assim, caso a empresa decida dá uma... Eu acho que se o boneco, ele fica muito parado, muito parado em um lugar, ele devia espotar, sabe? Mas se ele tá andando pelo mapa, se movimentando, pode pôr essa parte aí que eu fico cantando. Ah, tá com vergonhinha da cantoria! Tá com vergonhinha. O que você tá cantando aqui, deixa eu ver? Se o boneco ficar muito parado, podia espotar, sabe? Mas se anda muito, se ele se movimenta pelo mapa. O Shiryu não nasceu pra namorar. Ficou com vergonhinha. E tava cantando cantigas de amor para o Shiryu. Entendi, beleza. Vante, vante, vante. Já vantou de novo. Com correria. Mas não sei se ficou claro o que eu quis explicar sobre o Ghost, sabe? Ficou, claro. Ficou. Não, se eu não me engano, no Black Ops 2 funcionava sim. Sim. E é algo que a comunidade pede de volta. Não sei se exatamente é o estilo Black Ops 2. Mas se o Ghost fosse realmente uma ferramenta de rush, seria mais equilibrado. Seria mais interessante do que... Porque o que tilta é a pessoa de Ghost e ficar camperando no cantinho do mapa, entendeu? Ou dentro da casinha. Isso é uma bosta. Ok. O cara virou as costas pra você, né? Aí se ofereceu. Boas balas. Cinco tiros. Eu não podia avançar nele porque eu vi o amigo dele no vante. Então eu fiquei mirado no amigo dele. Eu lembrei do outro boneco ali. Isso é importante. Eu lembrei do outro boneco ali. Porque a maioria dos jogadores só tem memória enquanto o vante tá ativo, né? Sabe ver os pinguinhos no mapa e que o cara tava ali. Mas se o vante some, a pessoa simplesmente perde a noção. Ou seja, desperdiça grande parte do potencial do Kill Streak, né? E a ideia justamente é essa. É tipo assim, olha, memoriza e dali você traça um plano de ação, né? Sim. Tem um cara se botando aqui. Tem um cara se botando aqui. Tem mesmo. Esse safado aí. O cara ficou cravadão lá e não mexeu, hein? O cara não mexeu. Um pixel, velho. O cara deu tempo pro flip subir, colocar colete. E ficou exatamente no mesmo lugar. Tanto que eu parei de passar a placa pra esperar ver se ele ia vir. Aqui eu também já tinha... Eu lembrei que tinha boneco na concessionária. Eu já dei uma mirada. Isso do vante ainda. Isso, naquele antigo vante. 58, pegar a plete. Tem dinheiro, tem bolsetão. Estão bem armados aí. E aí, fase 5 já é late game. Você tem algum tipo de tomada de decisão específica pro late game? Alguma coisa que você espera? Ou continua? Até tô vendo o que você falando aqui. Que posição a gente pega? É, o... Final de jogo, eu priorizo mais a posição. Eu paro de roxar nos bonecos. Porque eu espero eles virem em mim ou a safe se movimentar. Porque é muita desvantagem você roxar a qualquer momento alguém vir. Tipo, é muito pequeno o local de trocação, sabe? Então você pode tomar de qualquer time. Então eu priorizo a posição pra garantir a vitória. Tá aí um pouco do que você falou, né? Você pode tomar de qualquer lado. Aliás, você tinha informação desse azul. Você já tinha mirado antes, né? Sim, exato. É porque eu não sabia que ele tinha informação de mim. Porque até então eu não tinha dado nenhum tiro. Eles só estavam trocando ali na frente. Aperte H pra passar placas de blindagem. Cara, com o dedão, você não dá misclick nessas teclas do teclado? Você consegue exatamente sentir onde é que é o H e não apertar, sei lá, o G e jogar uma granada? Sim. A única tecla que eu dou misclick é quando eu aperto... Eu apertava, na verdade, o 2. Antigamente eu usava o 2 pra trocar de arma. Hoje em dia eu uso o scroll. Eu apertava muito o Q, que é o botão de granada sem querer. Até hoje eu ainda solto um sem querer. Uns misclick. Mas hoje em dia é bem menos. As outras teclas eu não erro. Beleza, granadinhas. Pegou ali os botes que estavam na casa. E aí o bombeiro tem 3. Eles uxaram na gente e ficaram ali camperando. Tem um rapaz azul, você já tá vendo. Bem exótico, rapaz. E ao mesmo tempo é uma posição que não é tão legal pra você, né? Porque você tá se mostrando o tempo inteiro. O ideal seria que o cara se mostrasse logo, você rasgasse e conseguisse se esconder, né? Sim. E esse posicionamento de beira de safe no finalzinho, ele é bom, né? Geralmente no jogo você não quer ficar na beira do gás. Mas igual você falou na safe final. Se você é rush, se você corre primeiro, né? Aí, por exemplo, tem o early rotate, né? Que é quando você não mexe com o gás. Você tenta pegar uma posição central ou um cover no meio da safe, que aqui não tem. E nessa situação é muito benéfico você ficar na beirada e aí vocês construíram o próprio cover com o caminhão, né? Aí é a melhor situação de todos. Com o caminhão. O caminhão eu acho que é o veículo mais forte do jogo. Hoje é bem roubado, a gente pode falar. Sim, é muito roubado. É muito roubado. Beleza. Na beira do gás desse jeito, galera, vocês garantem que não vai vir ninguém por trás e que dificilmente vai vir alguém pelos lados sem você perceber, né? Então, o final de safe, né? Aqui eles até rotaram. A gente pode chamar isso aqui de early rotate, né? O gás ainda não estava apertando. Eles tinham tempo para ficar fora da safe. Talvez um pouco, por conta disso, o Shiryu tenha rodado agora, porque ele foi aberto para tomar flanco. Mas essa foi uma rotação bem antecipada. Geralmente se faz isso quando você já tem uma condição de vantagem, onde você quer se posicionar antes dos outros. Tipo, se você é uma casinha, um barraco, alguma coisa. Você eliminou o cara lá, corre lá, porque lá é o spot, entendeu? Mas aqui está com o caminhão. É que ali eu pensei o seguinte, como não estava fechando ali e tinha a esquerda, que eu imaginei que poderia ter alguém ali, mas mais ali para o canto, eu tentei pegar aquela posição com o caminhão, porque era pequena e tinha pouco espaço para tomar tiro. É, aqui vocês já tinham visto esses dois safados aqui, né? E ali no... o boneco só conseguiu matar o meu amigo, porque eu tinha... Meu monitor já tinha desligado na hora, aí eu não consegui ajudar ele, não consegui estar no refregue. Como assim se o monitor tinha desligado, velho? Sim, desligou, ele sumiu a tela. Caramba. Porque como ele fica pendurado no braço aqui, às vezes dá isso, entendeu? Entendi. Beleza, velho, está aí a play do flipão FPS. Você quer deixar as redes sociais para a galera que te acompanha? Manda um recadinho aí, manda um recadinho amoroso, manda um recadinho carinhoso para a galera. E como é que eles fazem para te encontrar na internet? Para quem não me conhece, é só pesquisar na Twitch, flipão FPS, no Instagram a mesma coisa, no YouTube também e por aí vai, é flipão FPS em todas as redes sociais. E quem quiser perguntar alguma coisa aí no chat, pode perguntar que eu vou estar respondendo aqui também. Beleza, espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu like, compartilhe, se inscreva no canal. Lives todos os dias em twitch.tv barra jogu como Ogro às 9 da manhã. Conteúdo exclusivo no Instagram e no TikTok. Um beijo do Ogro. E do flipão, nosso conteúdo é diferente. E do flipão, nosso conteúdo é diferente.